Do Bahia, o Roger, grande jogador, que entrou muito bem pelo profissional no jogo contra o esporte. Tá aí então, já temos bola rolando, já temos cronômetro rodando e veio o Bahia na saída de bola, tentou um chute longo, né? Pareceu. Tocou ali pro Sidney. Recupera o cruzeiro. Teves faz o cruzamento, faz o chute, melhor dizendo. Acabou que bem demais o Pedro estava preparado e trabalhou como scout do Manchester United na América do Sul. Pronto, já temos imagens lá de Pituaçu, imagens do jogo, o escanteio do Bahia. Henrique. Sobrou a bola, a bola é boa, pro cruzeiro, fez a limpa do goleiro. A sobra em dedo, o jogador do cruzeiro que tá na área. O Josef, manda atrás, espalma, tira por ali. A zaga tricolor, a sobra em dedo, do cruzeiro. Dorival, volta um pouco atrás com o Pedrão. Manda alta, tá sozinho, o Josef manda por cima. Precisa de atenção, o tricolor nessa bola trocada, o cruzeiro. Bem, olha pra aí, foi o Josef, né, que tava ali na área. Foi ele mesmo, ele tentou jogar mais atrás pro Guimeira. E o Gui tentou o chute. Tanto o goleiro Pedro como o Cauã. Olha como o João Cone já tá ali em cima, brigando pela bola. Daqui a pouco vem duas alterações ali no Bahia. Mas vem o cruzeiro, tem que segurar essa bola, Bahia. Josef. Abre pro Guimeira. Tá dentro da área. Ele bate muito bem na bola. Tava sozinho, livre de marcação. Bola. Mas ainda bem que o Guimeira pegou mal nela e a bola acabou subindo. Marcelo. Que a gente conta pra você. Vem bola aérea. De cabeça tenta o cruzeiro por cima. O goleiro Pedro só olha. Cinco, seis na verdade, né. E vem o Bahia. Quem sabe agora. Tentativa do lance. Tá sozinho o Endel, é só bater no gol. Pegou mal demais na bola. E não desiste, voltou pra área. Guimeira na bola. Quem sobe de cabeça é o goleirão e espalma. A sobra ainda é do cruzeiro. O Cisnei tentou. De longe o jogador do cruzeiro tentou. Um golaço. Foi no travessão. A bola sobra ainda é do Bahia. E aí, bateu na arbitragem. Contou com a sorte ali. O Pedro, né. Você vê que acho que tinha muita gente na frente dele. E acabou tapando a visão. Então, ainda bem que ela foi na trave, né. O árbitro deu na partida. Porque veio o cruzeiro. Tentativa cabeçada sozinho. O jogador do cruzeiro não conseguiu aproveitar. O desgaste, né. É grande. Mas que bom que o Pedro chegou ali. Está muito ligado no jogo. Ganha tempo o Bahia. No momento que apita, Ezequiel Souza Costa. Mais três pontos para o tricolor baiano. Mais três pontos para o pivete de aço. Bem demais no jogo, os meninos. Bem demais com esse placar maravilhoso. 1x0 o Bahia em cima do cruzeiro. 2x0 o Bahia em cima do cruzeiro.